Resumo da novela, Jesus, capítulo de sexta, de 18 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Jesus, capítulo de sexta-feira, 18 de agosto de 2023. O Messias segue na Via Crucis levando chibatadas. Satanás tenta fazê-lo desistir. Ele segue com a cruz e avista uma mulher pobre e sofrida com uma pomba na mão. Ela olha para o Messias, emocionada, abre as mãos, e a ave voa. A mulher encara Jesus, e chora, silenciosamente. Uma gota de sangue desce pela testa do Filho de Deus. Ele segue carregando a cruz pesada, mas, exausto, cai no chão, fraco e sofrido. O Filho de Deus vê um homem trazendo um cordeiro. Logo em seguida, Satanás acaricia o animal, e tenta fazer com que Jesus desista. Maria sofre ao ver o estado de seu filho. O Messias passa por algumas pessoas que ele curou. Preocupados, Sabaca e Susana deixam a hospedaria. João tenta ajudar o Messias, mas é ameaçado por Caius. Continua o intuito parabakar os eventos.